A paz do Senhor, meus amores, nessa noite, estamos aqui pra adorar o Senhor, né? Antes, deixa o teu like, ativa o sininho, fortalece esse canal, ajuda a missionária, amém? Pra que eu possa estar orando pela tua causa. É noite de vitória, é noite de providência, é noite de milagre. Eu quero te dizer que, nessa noite, Deus tem coisas grandes pra fazer na tua vida. Então, somente creia, confie, porque o Senhor, Ele é contigo. Ele quebrou o arco do forte pra te dar vitória. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite eu estou diante da tua presença, para apresentar todo o teu povo, meu Senhor, nessa noite. É noite de vitória, Senhor, noite de providência, noite do teu agir santo. Deus, vai agindo, vai fazendo, vai operando o milagre. Deus, vai entrando aonde o homem não pode. Senhor, vai repreendendo toda sorte de enfermidade. Vai visitando aqueles que estão desempregados. Deus, vai quebrando o arco do forte. Toda obra, Senhor, toda investida contrária. A tua palavra, Senhor, nessa noite seja quebrada. Senhor, disfarça todo ninho. Pai, toda contenda no meio do povo. Deus, no meio da família, do casamento. Senhor, nessa noite visite. Nessa noite eu te peço, Pai, visita aqueles que estão com a dor. Aqueles que estão desenganados pela medicina. Tu és médico por excelência, Jesus. Vai operando, meu Senhor, nessa noite. Vai fazendo, Deus, o que o homem não pode. Deus amado e justo. Abençoa todas as crianças no globo terra. Entrego nas tuas mãos, Senhor. Todos os filhos. Todas as crianças, Pai. Eu te peço, visita os hospitais. Os ALTI, Senhor. Quantas crianças, quantas vidas que estão ali entubadas. Quantas vidas, Pai, que estão passando pelo processo difícil. Mas eu te clamo, Senhor, por socorro. Deus, seja o alívio, Senhor, nessa noite. Seja força para quem está cansado. Ô, Senhor, dá vigor, Pai, para aquele que não tem mais nenhum vigor. Meu Deus. Nessa hora eu quero te pedir, Pai. Nessa noite eu quero te clamar. Porque eu sei, Pai, que o Senhor está aí para nos ouvir. Jesus amado. Vai dando vitória, Pai, a todo o globo terra. Visite os governantes. Visite todos os médicos. Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Pai, todo aquele, Pai, que está atrás das grades. Quantas vidas estão ali também, Pai. Abençoa, Pai, todo o nosso Brasil. Também abençoa todo o mundo, Senhor. Abençoa o globo terra em geral. Senhor, todo aquele que está nessa hora, de joelho, pedindo ao Senhor, Pai, nessa noite, uma providência. Haja, meu Deus. Faça, meu Senhor, porque nós não podemos. Mas tu pode. Porque em tuas mãos está o poder. Em tuas mãos está a honra. A glória pertence a ti. E nessa noite eu quero te engrandecer. Eu quero te pedir, Pai. Dar vitória àqueles que estão esperando em ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus nessa noite. Pai, faça o que eu não posso. Faça, Pai, o que teu povo não pode. E aquele que nessa noite está de joelho, vai abençoando, Jesus. Vai curando. Vai restaurando, Senhor. Aquele que está no vício. Aquele, meu Deus, que precisa de uma libertação. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome.